Aqui um pouquinho de água, vamos deixar ferver. Aqui um pacote de udon, aqui tem 500 gramas. Utilizarei somente metade, seria para uma pessoa. Agora começou a ferver, é só colocar o macarrão e deixar por 2 minutos. Esse macarrão já é semi pronto, então ele é bem rápido para cozimento. Vamos deixar reservado, cozinhar um ovo por 7 minutos, água com gelo para esfriar o ovo. Agora é só deixar o ovo na água com gelo por mais ou menos 5 minutos e descascar. E agora 500 ml de água, mais ou menos 1 colher de sopa de wakame, que é a alga desidratada, shoyu, 1 colher de chá de hondashi, 1,5 colher de chá de gengibre ralado, começou a ferver, vamos desligar. Aqui eu tenho mais ou menos 7 fatias de panceta cortada finamente. Vamos adicionar um pouquinho de pimenta do reino. Agora vamos virar sal, pimenta do reino. Metade de um limão. Cortar um pouco de cebolinha. Um pouquinho de óleo. Somente um pouquinho. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.